A mais perdida, a mais utilizada e a mais palatável. Essa incrível farinhada é a melhor fonte de proteína animal, ovos mais mel, para os nossos pássaros, tanto para os psittacídeos quanto para os passariformes. Os criadores de curió e bicudo, por exemplo, sabem da dificuldade que eles tinham para que essas espécies pudessem ter uma fonte de proteína animal de altíssima qualidade e confiabilidade. E a CD, através da farinha patê mórbido, resolveu isso muito fácil. Patê mórbido, farinhada com ovos e mel que pode ser servido a seco ou úmido, dependendo do manejo de cada criador. Mas de qualquer forma, é a melhor farinhada do mercado brasileiro. Os produtos da CD têm um excelente equilíbrio nutricional, trazendo vários benefícios e uma melhora na qualidade de vida de nossos amigos de penas. CD, desde 1954 cuidando de pássaros e só de pássaros. CD, a sua melhor escolha.